Oi, cê estou com o S de Santimbelo e vamos de tour e provador. Cadê ela? O que que tá vendo? Tá tudo girando. Meninas, hoje eu trago provador com multiplicações de looks na Riachuelo. Começando com essa peça maravilhosa que eu fiquei apaixonada. Uma calça jogger de malha estonada. Malha um pouquinho mais grossa, mas bem maleável, com fluidez, que te deixa confortável pra andar, pra sentar, pra se divertir, passear, trabalhar, o que você quiser. Ela é perfeita, tem bolsos laterais, compus com essa shirt com estampas de leopardo. Leopardo, gente, você passa a mão e sente o pelinho do leopardo. Ela é incrível, maravilhosa, simplesmente não consegui ver no provador e não experimentar. Se você bater o olho nela, com certeza você vai querer trazer pra casa. Tudo que eu experimentei, eu queria ter trazido no carrinho. Multipliquei também essa mesma peça com uma calça pantacura em linho. Pense numa calça linda. Bolso lateral, com elástico na cintura, uma calça fluida. O linho é um tecido maravilhoso. As francesas, eu já falei aqui, amam o linho. O linho é elegante. O linho é pra todos os momentos. Ele é atemporal. Ele não sai de moda. Meninas, invistam no linho. Tenham uma peça, pelo menos, em linho. Porque é algo que te deixa elegante. Se você jogar um blazer por cima dessa composição, por um salto, você tá elegantíssima pra qualquer ocasião. E não usem lingerie escura. Usem lingerie cor da pele. Porque ela é um pouquinho transparente. E aí, eu... Não é que eu errei. É que eu não estava pensando em fazer provador. E aí, rolou. Eu gostei das peças. Acabei fazendo um mini provador. Fazendo multiplicações de looks. Até porque você não é obrigada a ter várias peças pra montar vários looks. Olhem essa composição. A camisa, a blusa preta, de viscose, linda. Um tecido pesado. Não pesado, não pesado, que pesa no seu corpo. Mas que tem aquele caimento perfeito. Que te deixa elegante. Com cara de rica. Olha esse detalhe de pês-ponto, meninas. Que coisa linda. E ele tem o mesmo detalhe na altura dos ombros. Perfeito. Eu achei maravilhoso essa composição. Também fica super elegante. Com salto, com tênis. Você pode... Estamos no início do ano. Pode encarar uma entrevista de emprego com um look desse. Jogando um blazerzinho por cima. Uma terceira peça. Vai ficar muito mais elegante. E é sobre isso. É sobre a gente aproveitar o que tem no armário. Ou quando comprar, já pensar em multiplicar os looks. Fica comigo que você vai aprender a multiplicar seus looks. Se você é novo aqui, caiu de paraquedas e não me conhece. Eu sou Sônia Albuquerque do canal Santimbelo. Sou consultora de moda e imagem. E o meu propósito é te ensinar, te ajudar a ficar linda. Fashionista e nunca mais ouvir. Que roupa linda. E começar a ouvir. Nossa, como você tá linda, amiga. Meninas, olhem que lindeza. O conjuntinho preto. Sim, essa saia compõe o conjunto daquela blusa que eu compus com a calça pantacora em linho. Olhem a fluidez dessa saia. Sabe quando eu digo que o tecido é pesado? É sobre isso. É sobre ele ser fluido. Não sobre ele pesar no seu corpo. Ficar pesado. Ai, tá pesando demais. Não é isso. É a fluidez que ele tem. É o balanço. Essa coisa maravilhosa. Esse conjunto é perfeito. Ele pode te levar de norte ao sul. Ou seja, pra uma festa, um casamento, uma entrevista de emprego, um date maravilhoso. E agora, olha aí, uma multiplicação. A t-shirt de estampa de leopardo com essa saia poderosa. 100% viscose. Com os detalhes pespontado na amarração da cintura e na bainha da saia. Olhem, gente. O balanço dessa saia. Eu fiquei apaixonada. E tenho certeza que vocês também vão ficar. Esse look com o tênis, você vai ser a própria fashionista. Você vai ficar a cara da riqueza com todos esses looks que eu trouxe pra você multiplicando. Essa sandália ficaria linda com qualquer daqueles looks que eu acabei de mostrar pra vocês. Por isso que estou aqui mostrando, pra que vocês entendam que tudo é uma composição. Tudo faz parte. A escolha do acessório. Sandália é acessório, tá bom, pessoal? Olha, o valor dela, R$ 99,90. E vale a pena, porque os calçados da Riachuelo são confortáveis e tem qualidade, viu? O salto dessa sandália é com detalhe em palha. O que torna o acessório, a sandália, mais moderna e super, super a cara do verão. Agora vamos falar de acessórios. Os óculos. Óculos que te deixam com a cara da riqueza. Escolha esses modelos. Experimentem. Olhem no espelho. Vejam se ficou bom no seu rosto. Óculos com esse detalhe aí tartarugado. A tartarugado que parece o casco da tartaruga. É a cara da riqueza, meninas. Invistam, apenas invistam. Vai compor o look lindamente. Você precisa usar um óculos de sol. Sabe por quê? É chato você ficar franzindo a testa. Vai te dar rugas. Enfim, é sobre isso. E ele compõe, te deixa mais linda. Olha esse, que fashionista. Com aquela saia preta e a blusinha de leopardo. Esse óculos amarelo ficaria um espetáculo, meninas. Olha esse preto. Cara de rica. Meu Deus do céu. Usem acessórios, meninas. E uma dica super valiosa. Quanto maior o óculos, maior. Muito mais rica você fica. Você fica com cara de dona de uma conta bancária bem alta. Tipo mil dígitos, sabe? Cara da riqueza. Dica pro verão. Na praia, opte sempre por acessórios grandes. Óculos grandes. Brincos grandes. Pra você ficar cara da riqueza. E passar um dia incrível. Na beira da piscina, no mar, no iate, no barco. Enfim, você vai ficar linda. Sempre acessórios grandes. Olhem esses acessórios. Que coisa fofa. Tudo no saldo, meninas. Muito em conta. Super em conta. Assistam o vídeo até o fim. Curtam, comentem. Cada acessório que eu mostrar. Eu estarei mostrando também os preços. Olhem esses brincos. A cara do verão. Imagina você com óculos daquele. Um biquíni. Uma saída de praia poderosa. Como você vai ficar linda. A cara da riqueza. Uma dica valiosa também. Não use mais de duas cores. Se você quer ter cara de rica na praia. Use duas cores. Preto com branco. Ou branco com azul. Enfim. Fixa nisso. Duas cores. E você não vai fazer feio. Tá bom? Chapéu de palha. É a cara da riqueza. Azul com branco. Meninas. Usem e abusem da imaginação. Usem essas dicas. Rosa com branco. Rosa com laranja. É verão. Se joga. Mas não exagera. Porque você não vai ficar com cara de rica. Rica usa no máximo duas cores na praia. Tá bom? Meninas. Esse colar. Com um chapéu de palha. Uma saída de praia branca. Esse é um brinco que remete a festa. Enquanto que os outros modelos. Te leva a qualquer lugar. A uma entrevista de emprego. A uma festa. A um encontro mais formal. Um date. Um lugar que você precise estar linda. Pérola. Nunca sai errado. Nunca dá ruim. Esse brinco. Em formato de pêndulo. É a cara da riqueza. Podem usar. Que vocês vão ficar lindas. Super fashionistas. Esse também. Que é meia lua. Com um pêndulozinho. Tá super lindo. Tudo no saldo. Meninas. Na Riachuelo. E na praia. Usem e abusem das cores. Dos elementos naturais. Fiquem lindas. Podem usar o que quiserem. De colorido na praia. Nas orelhas. No cabelo. Enfim. Ousem. E fiquem lindas. Não quer cair no exagero. Troque esse. Por esse. Olha que linda. Essa argola. Perfeita. A cara da riqueza. Olhem. Esse brinco. Com mini miçanguinhas douradas. Que mais parece. Capim. Dourado. Que coisa linda. Esse brinco. Fica super suave. Fashion. Esse modelo também. Você pode ir à praia. Pode sair. Momentos casuais. Vai ficar lindo. Meninas. Essas bolsa de palha. Acessórios em geral. De palha. Invistam no verão. E olha. Esse detalhe. De lacinho. Vichy. Super fashionista. Olhem o chapéu. Não esqueçam da proteção. E elegância. O chapéu. Traz elegância. Para o seu look balneário. Essa bolsa está perfeita. Meninas. Para a praia. Para o dia a dia. Várias ocasiões. Apenas. Usem. Invistam em acessórios. Eles compõem seu look. Deixam mais bonito. Trazem. Agregam valor ao seu look. Essa mini bolsa. Essa mini bolsa também está linda. Com detalhe em palha. E é sobre isso. Fiquem lindas. Usem. Saibam fazer escolhas. Vestidinhos em viscose. É a cara do verão. Não são frescos. Fluidos. Usem e abusem. De vestidos soltinhos. Lastex. É tendência. Usem e abusem. A vontade. Meninas. Olhem a elegância desse look. Essa blusa cropped. Com essa calça wide leg. Ela tem um detalhezinho aberto. Na barra da calça. Perfeito. Perfeito. Você pode ir a qualquer lugar. Como eu disse. Agora eu vou mudar. Do lê meu frontal. Você pode ir para uma entrevista. Você pode ir passear no shopping. Usar também com a saia. Pô. Meninas. Nunca sai de moda. Usem e abusem. Essa blusinha. Em viscose. Está a coisa mais perfeita. E a chuelo está linda. Várias peças incríveis. Esse vestido azul. De malha estonada. Ganhou meu coração. Num grau. Que eu traria todos para a minha casa. Usaria um cada dia. Perfeito. Meninas. Perfeito. Cai no corpo como uma luva. Sabe? Nos veste. Nos abraça. Olha essa coleção do Mickey. Gente. Para quem é fã do Mickey. Que fofura. Muito fofa essa coleção. Não poderia deixar de mostrar. Olha a baiana. Essa regata. Que graça. Meninas do Mickey. Super verão. Meninas. Olhem esse conjuntinho. Em tricô. Coisa mais gostosa. Olha. É muito fresco. Tirem essa ideia. De que tricô é só para o inverno. Não. Ele é super freio. Olhem que perfeito. Esse kimono. Com estampa pisli. Que é uma super tendência para esse verão. Está bombando. Está todo mundo usando. E é super linda. E eu vou ficando por aqui. Suas límbricas. Me despeço. Deixo um grande beijo. Um abraço apertado. E até o próximo vídeo. Suas límbricas. 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 Suas límbricas.